Confira agora as últimas notícias no seu Minuto Caial. Aconteceu na última terça-feira, dia 5, um assalto na sorveteria Amigo, em Padre Paraíso. Dois indivíduos, usando um canivete, abordaram a balconista e roubaram 355 reais em dinheiro e um aparelho celular. Após a polícia ter sido acionada, iniciaram buscas pelos autores do roubo. A PM, por meio da obtenção de informações, localizaram os dois suspeitos em uma residência, juntamente com a arma e os itens roubados. Os autores, sendo um de 20 anos e um menor de 15 anos, foram presos em flagrante e encaminhados para a delegacia de plantão em Pedra Azul. A campanha contra a influência prorrogou até o dia 15 para os grupos prioritários, que são gestantes, poérperas, crianças de 6 meses a menor de 5, idosos, os professores e a gente ainda está com a cobertura baixa. Então, a população, esses grupos prioritários devem procurar os postos de saúde, as unidades de programa de saúde da família, eles têm uma escala de horário de vacinação e a policlínica funciona de segunda a sexta, de 7 às 18 horas, sem intervalo para almoço. Ela tem que trazer o cartão de vacina e comprovar que faz parte dos grupos prioritários. É bom procurar o enfermeiro da unidade e tirar essa dúvida com ele, que ele vai clarear, porque aí pode surgir várias dúvidas e cada unidade, cada enfermeiro, tira a sua dúvida individualmente. Vamos conferir agora a previsão do tempo para este final de semana. Hoje, sexta-feira, o dia será de sol com algumas nuvens, máxima 31 graus, mínima 15. Amanhã, sábado, o dia já será de sol com muitas nuvens, máxima 26 graus, mínima 15. A previsão para o domingo é de sol com várias nuvens, máxima 25 graus, mínima 13. Confira agora o que há para se curtir na cidade neste final de semana. Hoje, sexta-feira, Barraquinhas de Santo Antônio, na Praça da Matriz, a partir das 8 horas da noite. Sábado, no Centro Cultural Luz da Lua, espetáculo de teatro O Mágico de Oz, às 7 horas da noite. Ainda no sábado, tradicionais Barraquinhas de Santo Antônio, na Praça da Matriz, a partir das 8 horas da noite. Domingo, terceira cavalgada de aquecimento para a Missa do Vaqueiro, no Parque de Exposições, a partir das 9 horas da noite. Ainda no domingo, show com o Curinguinha do Forró, nas Barraquinhas de Santo Antônio, a partir das 8 horas da noite. Obrigado pela sua companhia. O Jornal Interação fica por aqui. Acompanhe em nosso canal a programação semanal no YouTube, youtube.com.br tvaracuai, para sua aí sem acedilha e sem acento. Não deixe de participar conosco. Envie seu vídeo, fotos e sugestões de matérias. Envie pelo nosso WhatsApp, através do 999-19-7407. Nos encontraremos na próxima sexta-feira, em mais uma edição do seu Jornal Interação. Tenham todos um ótimo final de semana. Até lá. Semana que vem, aguardo você aqui. Dica Ferragens O Laboratório Santa Clara iniciou suas atividades em 1978, buscando sempre o aperfeiçoamento técnico, científico e humanitário. Tem seus resultados auditados e aprovados mensalmente pela Sociedade Brasileira de Análises Clínicas, ISBAC. Mármores e materiais de construção? É na Marmoraria Araçuaí. Trabalhamos com granitos e mármores nacionais e importados. Ardósia, pedras decorativas, variados pisos e porcelanatos. Toda linha de acabamentos, banheira de hidromassagem e tintas computadorizadas com precisão nos resultados. Falou em construção? Ligue 3731-2843. Marmoraria Araçuaí, valorizando o seu imóvel. Dia dos Namorados é na Camila Modas. Toda linha de bolsas femininas e calçados masculinos com promoções imperdíveis. Camila Modas. A qualidade é o nosso diferencial. Participem da tradicional festa de Santo Antônio, padroeiro de Araçuaí, na Igreja Matriz. Dias oito, nove e dez de junho, com barraquinhas, muitas comidas típicas e shows artísticos todos os dias. E dia nove de junho, grande leilão de bezerros. Estão todos convidados.